Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Ponga aqui no canal 3UX. Olha onde a gente está. Diversão offline, atrás da câmera está o Edu Reis. E o que a gente vai fazer? A gente vai dissecar o Diversão offline. A gente vai dar um rolê aqui que a gente fez na passada, só que a gente vai fazer bem com calma, porque o Guerra são 5 minutos esses. Então a gente pode gastar mais de 5 minutos, vou mostrar a vocês como é que está o evento, porque o pessoal às vezes sente falta, não pode vir e quer conhecer. Então vamos lá, nós dois vamos ficar narrando, mostrando para vocês o que está rolando. Bora lá! É lá, a gente está conseguindo as diferenciadas. Ali ó, galera, galera que está organizando aí ó, o Caracrachá, o Caracrachá. Aqui, logo no início, a gente já se depara com a Galápagos Jogos. Eles estão com um espaço bem temático, né Paulo? É, ali do outro lado, depois de chegar lá do outro lado a gente mostra, eles têm uma arena de D&D, também tem uma arena do Kiflorge ali, Caracrachá, lutando. Aqui está rolando um King of Tóquio. É um King of Tóquio, King of New York, na verdade. King of New York, só que é meio live action, tá vendo? A galera está tomando porrada ali, está se gravando ali ó. Aqui do outro lado a gente vem vendo. Aqui, lançamento coletivo, Paredes 72, do Reino, do Reino, do Reino e do Reino, do Reino e do Reino. Manhattan Project, também. Aqui está o Reino, do Reino e do Reino. Paredes 73, do Reino e do Reino. Mais livros, também. Tem uma série de jambô, especializada mais em livros, né? A galera aí está testando os jogos, esse aqui é o Happy Hour, tá divertido aí galera, depois eu tenho que devolver aí também Esse aí vai estar no canal em breve, pessoal Aqui é a galera da editora, um salve aí E aqui é tudo o mesmo do Happy Hour, o Happy Hour é uma batalha num bar depois do trabalho, é um jogo de eliminação, eliminando os adversários e tudo mais É um jogo que tem que sobrar na mesa, não, depois que alguém morre, faz os pontos e aí é o vencedor A galera aí jogando RPG também Dá uma panorâmica aqui, a gente entrou ali, aqui no meio tem alguns estantes que a gente vai passar, e nas laterais também tem um encontro Vamos dar uma olhada A próxima parte ali, é a parte dos protótipos, vai ter uma entrevista que a gente vai botar no canal também, que a gente conversou com o pessoal E vocês poderem mostrar aqui, o pessoal da Orkutal Olha aqui, o celular por cima é simples e aí a galera jogando protótipo Lá atrás, o acessamento, lá é a parte das palestras O pessoal jogando aqui O Rei já botou um top 5 dele nessa parte aqui É isso aí pessoas, aqui, se tu parasse o evento inteiro, pra só aprender as regras, sem jogar, tu não conseguiria aprender todos os jogos que tem aqui É muita coisa Muita coisa Bom Ali Merge Ocline, veneno Game Maker, né Também Aqui é um jogo, o FIX Eu desconheço esse jogo, eu não tenho condição de trocar o jogo ainda O FIX, o FIX é um stop Ou a galera mais daqui conhece por adedanha Achar a palavra lá, com determinada letra Pessoal jogando aqui Vamos passando aqui Fudo table Com as mesas e jogos aqui, fazendo com o pessoal Olha essa Pera só Eu não tinha conseguido botar numa em casa assim Esse aqui é o momento de centro Olha o acabamento que vem aqui Tem um amigo nosso que tem um nome Inclusive é o Marias Marosa Aqui tem um instante que eu adoro A Mitra, jogos, os jogos deles Esses jogos de coleção aqui Eu acho, além de achar lindo, os jogos são muito legais Groknoll Quem curte uns peteleco Esse é bom E alguns clássicos também, e outros jogos aqui E também tem a Genga Gigante Pra quem viu a live na Mipo BR Isso aí caiu umas duas vezes Quando a gente tava fazendo a live na Mipo BR Olha o caruso da Mipo BR Que eu vou passar aqui Olha ali o pessoal da Lenx No Porto Alegre Que a gente vai lá e conhece Não é só de Porto Alegre que vocês estão na minha curitiba E eu esqueci a outra vez É lá do Nordeste É uma mais pro Nordeste, exatamente Vamos mais lá pro fim A Conclave Essa aqui é um dos estantes da Conclave, né Rei? É, a Conclave ela se dividiu dessa vez em dois estantes Ela tem aqui do lado um estante com os jogos delas Os lançamentos, etc e tal O que eles estão trazendo pra cá E aqui nesse estande um pouco menor É um estande mais de oficina De pintura de miniaturas Os torneios, o torneio do revanche vai ser aqui também Né? Então tá crescendo O pessoal tá pintando o mundo ali Tá pintando o assunto de pintura de miniaturas Já tentei fazer isso Eu não tenho talento nenhum hoje Aqui também Cara, tem muita miniatura Show de bola aqui E cá entre nós Que pena que eu tô pobre Se eu não estivesse pobre eu me tornaria pobre agora Tem vários temas também ali Tem até Marinho no Helicóptero Tem várias coisas bacanas Colecionáveis Aqui é a área de Aqui é a área de Livre Combrou o jogo Cedo na mesa Quer jogar, fica à vontade Galera pra jogar, tem Né? Lê tem o resto É, dois ministros ali Bom, aqui a gente tem os maiores Que é o da Croc, né? Que antigamente era a Ludovic e a Mandala Que se uniram É, ainda é Ludovic e a Mandala Só que elas estão Vamos mostrar uma coisa legal que apareceu aqui Isso eu achei Melhor que Gloomhaven, tá? Fica entre nós É esse jogo aqui, ó Anacrony, anunciado aí Vai sair no Brasil Jogão Vem, traz as miniaturas Tem a expansão deles É, tem a expansão deles Esse é o jogo base Tem uma expansão que é só miniaturas que são lindas Lindas Exatamente Tá aqui o pessoal jogando, né? Vamos ver o que tá rolando ali Vamos continuar Então é esse aqui Aqui o lance tá comprado Propar os jogos Tá ali o que não mostra os livros Vamos na mesa aqui Tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Vamos ver mais aqui Ó Esse aqui O Stuart O Stuart O Stuart My Little Sykes Tá Qual foi? Qual foi? Santa Maria Ah, abacuaram lá Sim Um amigo meu que é no Europa do jogo Diz assim Cara, a gente vai estar aqui Vou dizer pra ele olhar o teu jogo Cara, tá bom Pô, eu vi esse Correndo pra galera É, eu acho que Tem que ser de acordo Pô, pessoal Esse aqui é o My Little Sykes Que tem vídeo no canal do Guerra do Amor Nele Era um Plane Play Um Plane Play, desculpa Que acabou sendo lançado também no Brasil agora E aqui embaixo Meg Storm Também é o lançamento Tá Vamos lá olhando aqui Vamos lá Aqui Tijun O Edu Guerra O cara famoso E olha que tá aqui na mesa Herói de São Bilano Que tá lá Lá na prateleira No meio O Herói de São Bilano O Rei ficou ali Jetando o Stuart Não falem pra ele que eu falei isso Ah, aqui ó Estante da Gorillaz 3D Eles fazem Recursos dos jogos Então não tem DB9 Punk's Punk Muita coisa legal Muita coisa legal Inclusive é que eles lançaram agora a do Root Então Homebox Lançando os jogos Lançando os jogos Aqui também Vamos lá Enquanto eu tô filmando aqui ó E vou botar no final Esse vídeo é um vídeo bem Ali ó Edu continua Tentando o Stuart Edu não pode jogar uma pessoa famosa Paper Games Santa Maria No Thanks Hanabi Lançado aqui ó Disconível para a compra Hanabi Hoje voltando pro Brasil né E agora Vamos dar uma olhada Deixa eu ver se Olha só que legal Aqui tem bastante desconto Hanabi 64 Olha que veio Tem bastante coisa Olha ali ó Tem Gnominum 89 Gnominum 97 Saloteiro Traçante pra vocês Tudo disponível aqui Vamos ver o que mais Só pra saber Aqui então Eu tô dando a volta Ele tá com o outro lado Que a gente passou Hanabi 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 Aí eu vou pro Zedinho Você vai pro outro Aí a gente vai vim E tem outro Que é o molho Black Stark Você tem que ficar Dá um pouquinho do negócio Aqui ó Clamity Jogos Fazendo um baita trabalho Vários jogos Aqui Aqui Capitão Silver Metro Luxor Merlin Luxor Eu quero ver se eu jogo aí Antes de ir embora Depois Aqui a gente tem A editora New Order Galera jogando Mais RPG Aqui é Amible BR Então A gente fez a live agora Eles estão com um estante Muito legal aqui Estão com a loja ali E deixa eu mostrar aqui pra vocês Anúncio deles aqui Pra história né Já em português Já não serve o nome Pra ninguém Aqui A ilha dos dinossauros Dinossauro Highland Que ainda não tá disponível Não é pra venda Mas já tá Aí Tem pares E aí Desculpa Esse jogo é jogão Já joguei E repara ali né Tem até o cara aqui Ele divulgando Colheita de dados Também Muito legal o estante da Newport Redbox Nessa parte central Toda aqui É a Redbox São jogos Vamos continuar caminhando aqui Já estamos chegando lá no fim Aqui então A Lutens Lab né Lutens Spirit Onde tem também Os jogos deles Que estão saindo Tem as pecinhas lá atrás Lá pra comprar Curvos Cilindros Pra quem quer fazer protótipo Meeple Heist Também que tá saindo Olha lá o Abstrato Esbrace Aqui o pessoal jogando linho né Espiritais Jogão Tá vendo Muito legal Retroplante Ali no meio Tá Aqui a esquerda Nós temos A Bucaneiros Ah e aqui Vai ter tudo A Bucaneiros A Bucaneiros Aqui A Day of Pirates Aquele que é um jogo É um tempo real Guerra também já falou Do meu canal Kingsburg Com cima Deixa eu mostrar pra vocês Vendo aqui ó Olha só Olha só Olha lá Os balanços Os balanços O pilato tá Tá né O pilato lá Fora o Trajano Eles vão trazer Fora o Trajano Aqui ó Do Feld Pra quem gosta do bom euro O pessoal fala muito bem Do Fora o Trajano E aqui embaixo Teotipo 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 Acano Nunca sei falar esse jogo tão rápido Olha só Os componentes são uma maravilha Vai então gente Certo 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 Aqui Aqui Já não falava Cavalho não Da Galápagos Certo Então aqui tem Aqui A Cura A Cura A Cura A Cura Tem vários jogos Valente Piratas Tem o Porto Contation Guerra Que Cura Vários jogos Já O que eu falei A Cura A Cura A Cura E aqui já é a saída, só vou mostrar pra vocês aqui Então tá aí pessoal, esse é o Diversão Offline, um vídeo mais pra quem nunca veio, quer conhecer, quer saber como é Perdi o Eduardo Reis no meio do papo, mas vamos lá, valeu pessoal, até mais Tchau